Atlético pra todas! Então, eu tenho aqui a base do nosso canal, que você pode encontrar neste vídeo. Esta base é pra tecido plano, e eu vou fazer aqui em malha. Tô usando aqui uma viscose encorpada. Vou cortar, vou mostrar o corte, porque tem algumas dicas. Descendo aqui, ó, eu subo três centímetros. Você viu que eu cortei acima ali, três centímetros. Desço cortando, faço o pique aqui, vou cortar até a altura do quadril, deixando um centímetro, e vou fazer a subida aqui da barra. Lembrando, este vestido tem um babado, então, eu tô cortando até a altura do quadril. Faço o pique aqui, pra poder posicionar o babado. Eu cortei frente e costa. Agora, nós vamos fazer a adaptação. Tô cortando aqui a cava americana, sem descer, porque é malha, né? Depois pode descer. Cortei a frente, reduzindo a frente. E agora, vou fazer o forrinho da frente. Eu vou fazer no mesmo tecido, tá? Mas você pode usar elanquinha. Pronto. Agora, eu vou fazer o acerto aqui no forro, subindo aqui. O forro tem 33 centímetros. Agora, eu vou cortar o babado. Você mede aí, da altura que você quer. Eu quero um vestido mais curtinho. Então, eu vou subir aqui 8 centímetros do comprimento do vestido. E vou cortar o babado aqui, que vai ficar com aproximadamente 22 centímetros. Eu vou cortar duas seções, utilizando toda a extensão da largura do tecido. Vou cortar mais uma seção, pra que fique bem franzido. Eu quero um babado bem volumoso. Agora, eu vou cortar duas tiras de viés de 1,20. Uma para o cordão e outra para fazer o viés, o acabamento das costas. Prontinho. Agora, eu vou reduzir a peça. Como o molde era pra tecido plano, eu tô reduzindo aqui em cima 3 centímetros, né? Pra ajustar o molde. Prontinho. Agora, eu venho aqui na tela e no forro da frente, faço o pique pra ajudar na hora da costura. Pra que fique certinho. Agora, já passei o overlock aqui no forrinho da frente. Acerto aqui, bem direitinho. E vou passar o overlock na cava, nas duas cavas. Se você quiser fazer aquele recorte aqui na frente, você pode passar o overlock em cima também, cortar e depois passar o viés. Já passei o overlock aqui nas laterais. Agora, vou revirar a peça. Só pra ver se ficou bem certinho, se não ficou enrugado. E o acabamento da frente já está pronto. Agora, eu pego aquela tira de viés, que tem 3 centímetros e meio, dobro assim, e vou aplicar a tira no avesso da peça. E depois, vou virar pra frente. Vai ficar um viés largo. Fica bem legal. Ó, vou aplicar no avesso. E depois, eu viro pro direito. Vou passar no overlock mesmo. Esse vestido é praticamente feito todinho na overlock. Pronto. Já apliquei o overlock aqui. Agora, vou juntar frente e costa. Subo o forro, posiciono a parte das costas aqui, entre o forro e a tela. Fecho, encostando bem. E vou alfinetar, pra não correr o risco de alguma parte ficar solta. Prontinho. Vou passar a costura aqui, ao overlock, nas bilaterais e já volto. Feito isso, fica esse acabamento bem legal por dentro. E depois, eu vou passar um overlock aqui. Pra virar pra dentro e passar a... Fazer a canaleta, né? Pro cordão. Vou virar assim, acompanhando a curvatura da peça. Prontinho. Já passei o overlock. Frente e costas. E agora, vou aplicar o babado. O babado ficou bem volumoso. E eu franzi usando lastex. Tem vídeo no canal ensinando a fazer o franzido usando lastex. Agora, eu posicionei o babado aqui. Alfinetei, posicionando. Você marca as quatro partes do babado e encaixa nas quatro partes do vestido. E onde sobrar, você vai fazer essa dobra. E você vai costurar pelo lado do vestido. Pra não ter problema com o babado. Vou aplicar e já volto com o vestido praticamente pronto. Olha, pronto. Já costurei. Primeiro, eu passei na máquina reta. Usando o fio da overlock na bobina. E depois, eu passei o overlock no babado. Passei o overlock aqui na barra também. E vou virar lá na galoneira, fazer a barra aqui. Se você quiser também cortar e deixar sem barra, também fica bom. Prontinho. Olha, coloquei bijuteria aqui, pra dar uma valorizada. Ficou bem bonitinho. Já passei o fio aqui. O cordão na canaleta. Já fiz a barra. Uma barrinha de um centímetro e meio. Já retirei o fio do lastex. Por dentro, ele vai ficar assim, bem limpinho. E você pode vender esse vestido por aproximadamente R$ 70,00. Eu gastei aqui na confecção R$ 30,00. Menos até. É que eu consegui essa viscolaica com um precinho bom. Então, agora eu vou experimentar o vestido. Espera aí. Olha, como ficou. Gente, eu amei. Ficou muito gostosinho de usar. Dá pra usar com salto. A minha cachorrinha. Olha, uma delícia. A modelagem ficou muito certinha. Se você quiser subir um pouquinho ali a cava, também fica bom. Mas eu achei que assim ficou ótimo. Pra todo mundo usar. Sem mostrar demais o corpo. Super confortável. Esconde bem a minha barriguinha. Ó, ficou bem escondidinha. E ficou num comprimento ótimo. Gostei muito. Não esqueça de deixar o seu like. Faça venda. Faça venda. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.